Oiê, eu sou a Dedé, eu sou a Adressa Olida, empreendedora do Chapel Air, tudo bem, meus amores? Espero que sim, semaninha 11, check, só que hoje vai ser o que, o que? A abertura da caixa surpresa da Chapel Air, tá aqui, gente, ó, semaninha 11, ó, semaninha 11 Essa caixinha eu pedi no meu nome, tá, bebezinha? Gente, tá leve? Tá leve E aí eu vou abrir aqui com vocês, tá, mana? Pra gente descobrir junto E ver essa caixa, eu dei uma balançadinha nela e eu senti que veio o policarbonato Ai, será, gente, que veio o policarbonato? Mas tá bem leve, mana Ó, eu vou tentar abrir assim, tá, pra eu não olhar o que tem dentro, tá bom? Prometo, prometo, veio uma eco quadrada da cor, recupere-se, amei, achei linda Ai, amei, gente, peraí, mana, eu prometo que eu não vou olhar, olha só que lindinha Amei, 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 amei Ai, gostei da cor Tem clientes que gostam dessa cor laranjada De todas as caixas que eu vi, eu não vi essa garrafa, vi outras cores A laranjada é a primeira vez que eu tô vendo na semaninha 11, ó O que tá escrito aqui, ó, recupere-se, tá? Lindíssima, na cor laranjada Amei Primeiro produto da minha caixinha surpresa Vamos ver o próximo Uma basic line de acho que um litro e pouco, eu acho Olha, rosinha, amei essa corzinha Basic line de um litro e duzentos Amei Gostei dessa caixa já Por esses dois produtos eu já gostei, viu? Porque são cores que os meus clientes adoram Amam Olha só Nunca tinha visto essa basic line nessa cor Com a mesma tampa também, tá, meninas? Olha que lindinha Amei Basic line de um litro e duzentos, tá? Olha, por esses dois produtinhos eu já amei E é claro que a gente quer o que é policarbonato, né, mana? Bora ver, bora ver o próximo Sem olhar, sem olhar Nossa eco de dois litros Veio azul Gostei desse azul Inclusive é um azul que eu já tenho Então eu não vou nem abrir, ó Eu tenho o meu estoquezinho aqui, ó E eu já tenho ela lá, ó Tá vendo? Então nem vou abrir ela, tá? Vou deixar aqui Próximo E chegou a olhar logo tudo, gente Ave Maria Gostei médio Veio uma jarra de dois litros Peraí De um litro e oitocentos Olha, eles capricharam no tom de laranja Nessa caixa aqui pra mim, viu, gente? É bom que só é com o que eu não gosto Pra eu não comprar e não ficar pra mim Essa aqui eu gostei da basic line Bora tentar fechar Essa jarra aqui é muito boa Que é a jarra perfeita Ela é top pra você guardar na porta da geladeira Com água, com suco Olha só, ó A boquinha dela, ó Bem bonita Bem lindinha, ó Jarra de um litro e oitocentos, ó Muito perfeita essa jarra, gente Sempre perfeita mesmo Eu amo essa jarra Ela é muito linda, tá? Jarra Eco Basic line Veio, ó Eita O produtinho de policarbonato que veio Foi esse aqui, ó Que é o Tarper Drink De 380ml Na cor roxa Por isso que eu senti Que tinha vindo policarbonato Por causa do barulhinho, ó Esse produtinho aqui, ó Pra quem gosta de tomar um drink Olha, ele veio esse negocinho aqui Pra você colocar aqui Pra não Quando você for tomar Não passar Né, ó Pra não passar ali a frutinha Ou algo do tipo É bacana pra você fazer água saborizada Porque ele é tipo Transparente E aí você consegue ver O que tem dentro Pra que eu tô tentando Colocar a cordinha aqui Bora, minha senhora Olha só Amei o Tarper Drink Que você faz uma água saborizada Ó Bem bonitinho Olha a fechadura dele Fecha direitinho, tá? Olha que lindinho Amei a cor Olha só Eu nunca pedi esse produto Também nunca tive venda dele Mas ele é bem lindão, tá? Ó, gostei Aí o próximo que veio Foi outra redondinha Flamingo Inclusive eu já tenho aqui, ó Olha só A redondinha Flamingo Eu também já tenho Também o outro Na minha caixa surpresa Ô, Glória Gostei Gostei, mana Porque não é pra me gostar, né? Até porque se eu gostar Eu vou querer ficar pra mim E eu tenho um lugar pra guardar Na minha casa Na minha cozinha Não tenho, fofinha Então, bora vender É bom que o produtinho Fácil Tudo que tem aqui, gente Que vem nessa caixa É fácil de vender, tá? Eu amei por isso Aí por último Não é menos importante Veio uma tigela De 250ml Essa pecinha aqui É uma pecinha que eu vendo muito Porque os meus clientes adoram Porque ela é bem facinho De abrir E bem facinho de fechar Que é a nossa mini tigelinha Nessa cor aqui Turmalina Paraíba Eu creio, ó Então, meus produtos Da minha caixa de surpresa Foram esses, tá? Ó 2, 4, 6, 7 Com a Eco De 2 litros Valeu a pena? Super valeu a pena, tá, gente? Por exemplo Só essa jarra aqui Se você for vender ela É uns 79,90, tá? Na promoção Porque ela é mais de 100 reais Se eu não estou enganada Essa daqui É uns 70, 80 reais também Porque é uma época Que não vem com frequência No vitrine, tá? E aí Olha só Dá pra fazer joguinho, ó Vocês sabem que eu sou a doida Do joguinho, né? Deixa eu abrir logo aqui Porque, mama Eu gosto de mostrar Tudo bonitinho Peraí Eco nunca é demais Pelo que eu vejo Vai vir tudo dessa cor, mamas E eu pedi na semana 12 No cadastro da minha consultora E pedi também Acho que na do meu marido também Só no meu nome que não Porque eu perdi O pedido, gente Da semana 12 Perdi por burrice minha Eu esqueci de Coisar o horário E me lasquei, ó Olha só Dá pra fazer um combinho, tá vendo? E aí O que vocês acharam Da minha caixa de surpresa? Poderia vir melhor? Poderia vir melhor Mas, glória a Deus por isso O importante é que veio Eu gostei Se você for pensar No valor que eu paguei, né? É 199,90 Isso aqui tudo Por exemplo Só essa garrafa aqui Na promoção Quando eu tô de bom humor Eu vendo por 90 reais Mas quando a pessoa quer pagar Num cartão de crédito Aí eu vendo a 118,90 E dá parcelo de duas vezes Pro cliente, tá? Essa pecinha aqui Se eu não me engano É uns 50 reais, tá? Ela é policarbonato, tá? Ela é muito linda, gente Muito linda Essa daqui Eu não lembro o valor dela Mas por ser rosa Não vim com frequência Na vitrine Eu também venderia Por 50 reais ela Porque ela é de 1,200, tá? Redondinha 39,90, tá? Essa daqui 29,90 Então assim, ó Se for calcular Super compensou Um beijo, meus amores Espero que tenham gostado Desse vídeo Agora eu vou gravar O vídeo da abertura Da caixa da semana 11 Veio bem pouquinha coisa Porque foi mais coisa De consórcio, tá? Então eu não pedi Tanta coisa não, tá? Eu tô bem controlada Em relação a isso E glória a Deus Um beijo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!